... Carl Wickland, 30 anos entre os mortos, da Faculdade de Medicina de Chicago. A CIDADE NO BRASIL A inteligência subconsciente e a autossugestão são duas hipóteses insustentáveis. São tão surpreendentes os fatos esclarecidos durante 30 anos de buscas infatigáveis que fica-se pasmo de que pessoas que discorrem em outros aspectos da ciência com dura possam desconhecer estes feitos tão fáceis de comprovar. Não há possibilidade de engano nestes experimentos. Emprega-se neles, às vezes, certos idiomas estrangeiros totalmente desconhecidos da senhora Wickland e recorre-se a expressões nunca ouvidas por ela. Por outro lado, pode-se comprovar uma vez ou outra a personalidade dos espíritos que a manejavam. Nós, nos encontrando com a realidade que correspondia às suas afirmações, em uma das ocasiões conversei com 21 espíritos diferentes, todos os quais falavam pela boca de minha mulher. Quase todos eles me deram provas convincentes de que eram espíritos de certos amigos e parentes meus, e todos os quais eu havia conhecido quando estiveram encarnados em seus corpos e empregaram o total de seis idiomas distintos, sendo que minha mulher não conhece mais que o sué que o inglês. Tivemos que desalojar nada menos que 30 espíritos diferentes do corpo de um enfermo. A senhora A, que nos foi trazida de Chicago, permitiu-se a esses espíritos que entrassem em posse do corpo da senhora Wickland, podendo a senhora H.W., mãe da enferma, identificar sete deles que resultaram ser amigos e parentes muito conhecidos durante sua vida terrestre. Um deles era um sacerdote que foi pastor da igreja metodista que a senhora W.H. pertencia e que havia falecido no ano anterior e houve um acidente calviário, sem que o seu espírito houvesse adquirido em todo esse tempo, consciência do fato. O outro era o espírito de uma cunhada. Se apresentaram também os de três senhoras anciãs, amigas da família durante muitos anos. O de um rapaz que vivia na vizinhança e a sogra da enferma, todos eles totalmente desconhecidos da senhora Wickland. A senhora H.W. conversou longamente com cada um deles, conforme ia falando pela boca da senhorita Wickland, comprovando a verdade de numerosas afirmações feitas pelos espíritos e ajudando-os a compreender o câmbio que se havia realizado em seu estado e o fato que estava fazendo vítima sua filha, porque haviam obsedando a enferma, encontra-se hoje completamente curada, dedica-se com toda a atividade em ocupações sociais, familiares e musicais. Outro caso nos demonstrará com evidência como se efetua a transferência da psicose do paciente ao intermediário psíquico e como é impossível que este último atue sobre a influência da inteligência subconsciente ou da personalidade múltipla. Uma noite tiveram, fomos chamados a casa da senhora M, dama de muita cultura e de educação refinada. Era um artista de renome no campo da música e suas atividades sociais chegaram a exigir, deram um esforço excessivo que lhes ocasionou um desequilíbrio nervoso, adquiriu um caráter intratável e chegou a estar durante seis semanas em um estatal de frenese que os médicos não puderam proporcionar, alívio a algum e houve necessidade de enfermeiras cuidar dela noite e dia. Encontramos a enferma sentada em sua cama, chorando todo o tempo, com um menino perdido e gritando de vez em quando, aterrorizada, matilha, matilha e de repente começa a abracear e forcejar, expressando-se uma mistura de inglês e castelhano. Este último idioma ela não conhecia. A senhorita Wickland deu imediatamente seu diagnóstico psíquico, assegurando que se tratava de um caso inegável de obsessão de diagnóstico e recebeu uma confirmação imprevista. A senhorita Wickland, que se encontrava aos pés da cama disposta já a retirar-se com o agasalho posto, caiu prontamente em trânsito ou êxtase. Já a colocamos sobre um divã que havia num salão de música e ali permaneceu durante duas horas, enquanto eu conversava um depois do outro com vários espíritos que eram atraídos para fora do corpo da enferma. Esses espíritos eram três, uma jovem chamada Mary, um norte-americano, seu noivo e seu rival, um mexicano chamado Matilha. Matilha, um e outro amavam com paixão a moça e seu ódio mútuo era igual ao amor pela jovem. Um deles matou-a em um excesso de ciúme furioso e, em seguida, os dois rivais se acometeram, travando a luta da qual antes saíram mortos. Nenhum deles tinha consciência de estar morto, ainda que Mary dissesse chorando desconsoladamente. Eu acreditava que se matariam um ao outro, porém, aí estão os dois brigando ainda. Essa tragédia de amor e ódio e ciúmes não havia acabado com a morte física. O grupo se viu atraído inconscientemente para a atmosfera psíquica da enferma e continuaram lutando furiosamente dentro da aura da mesma. Como naquele momento havia debilitado muito sua resistência nervosa, aqueles espíritos usurparam um dia um depois do outro o corpo físico da enferma e disso resultou aquele transtorno inexplicável para os que a cuidavam. Após grandes esforços, consegui convencer aqueles três espíritos de que se encontravam fora dos seus corpos físicos. Acabaram reconhecendo a verdade e se retiraram acompanhados por nossos colaboradores invisíveis. Enquanto isso, ocorria a enferma, levantou e caminhou pela habitação, conversando com uma pessoa normal, com a atônita enfermeira. Prontamente disse, vou dormir bem esta noite. Voltou à cama, dormiu sem a necessidade de recorrer aos estupefacientes, descansando sossegadamente durante toda a noite. No dia seguinte, vinha a nossa casa, acompanhada por uma enfermeira. Nós nos despedimos esta, nós despedimos esta, prescindindo de todas as medicações que tomava. E depois de ela submetida a um tratamento elétrico, a enfermeira comeu no refeitório geral, junto com os demais enfermos. Naquela noite, assisti a uma festa que demos em nosso salão de reuniões. No dia seguinte, dia, no seguinte dia, desalojamos de seu corpo outro espírito, de uma menininha que havia falecido no terremoto de São Francisco e que não fazia mais que chorar, afirmando que se achava perdido na escuridão. Somente a consolamos e, em seguida, os espíritos amigos se encargaram dela, que não haviam podido chegar até a mesma, enquanto esteve em volta na aura de um ser psíquicamente sensível. Ao cabo de alguns meses de tratamento, descanso e convalescentes, a enfermeira regressou à sua casa e reassumiu sua vida normal. Um dos primeiros casos que não foi apresentado em Chicago ocorreu em 15 de novembro de 1906. Enquanto realizado um dos nossos ciclos psíquicos, a senhora Wigland entrou em trânsito, possuída por um espírito desconhecido. Caiu demoradamente no chão e permaneceu durante algum tempo em estado comatoso. Conseguimos, finalmente, que o espírito se manifestasse, começou a movimentar como se estivesse grávidão, exclamando repetidas vezes, Por que não tomei uma quantidade maior de ácido carbônico? Quero morrer, estou tão enfarteado da vida. O espírito queixou-se com voz muito dévida. A profunda escuridão que reinava ali foi incapaz de distinguir a luz de uma lâmpada elétrica que lhe dava, encheu no rosto, sussurrou com voz apenas perceptível, Pobre filho meu. E quando insistimos que nos desse mais dados, disse que se chamava Mary Rose, e que vivia no número 202 da rua South Green, rua que nos era então desconhecida. Em princípio, não pôde recordar a data alguma. Porém, quando lhe perguntamos, Estamos hoje, a 15 de novembro de 1906, perguntou, Contestou, Não, Isso será na próxima semana. A vida não havia sido para ela mais que desilusões. Havia estado afringido por uma enfermidade crônica nos intestinos, e um bom dia resolvido a porfinha em sua miserável existência tomar a veneno. Não conseguia, a princípio, compreender que sua tentativa de destruir o corpo físico havia se realizado, igual aos outros, muitos suicídios ignoravam que a vida é indestrutível e que existe uma realidade mais além dessa existência. Quando lhe fez compreender a verdadeira finalidade da vida, da experiência da dor, sentiu-se acometida pelo arrependimento, pediu perdão de todo o coração. Então se aclarou um pouco sua visita espiritual, e viu vagamente a imagem espiritual de sua avó, que vierem em socorro para conduzir lá o mundo dos espíritos. Iniciamos depois uma investigação no endereço, indicado pelo espírito e comprovamos a exatidão de suas afirmações. Viveram ali uma mulher com aquele nome e seu filho ainda viviam ali. Informaram-nos de que a senhora Rose havia sido levada ao Cook Coutrin Hospital e que faleceram nele havia uma semana. Prosseguimos nossas investigações no hospital e obtivemos a confirmação daqueles fatos, assim como uma cópia da ficha da morta. Cook Coutrin Hospital, Chicago. Mary Rose ingressou em novembro 7, 1906. Faleceu em novembro 8, 1906. Envenenamento por ácido carbônico. Número 341.106. Outro caso também nos demonstrará que com frequência é possível a identificação de um espírito. A senhora F1, declarada louca e incurável por vários médicos, havia sido uma senhora de gostos refinados e caráter aprazível, porém se converteu prontamente em uma pessoa de caráter intratável e violento. Não cessava de blasfemar e brigava com tal violência que era necessária às várias pessoas para sujeitá-la. Caía às vezes em estado comatoso, outras vezes sofria desmaios, negava-se a comer e declarou que havia contraído matrimônio com os poderes celestes. Servindo-se, ao mesmo tempo, de uma linguagem obscena, estas fases distintas sucediam umas às outras constantemente, porém não se conseguiu ter uma prova terminante de que se tratava de um caso de obsessão. Até o dia em que a senhora F1 permaneceu sem fala e agindo como uma idiota, representou perfeitamente o papel de uma pessoa surda muda. Estando assim, chegou à nossa casa um cavaleiro para visitar um enfermo, procedente de um estado vizinho. No pouco tempo em que este senhor chegou, uma enfermeira que estava cuidando da senhora F1 veio informar que havia ocorrido uma mudança na enferme que estava agora, como uma menina de pouca idade. Era tão surpreendente a mudança que não podemos ao menos convidar o visitante para que entrasse na habitação para observar a enferma. Esta ali era totalmente desconhecida, porém nem bem o visitante entrou à enfermeira, apontou o dedo e disse em voz alta como voz de menina. Eu conheço este cavaleiro. Quando eu chupava algum pirulito, ele costumava dar puxões no palito. Também me levou a um campo de ciganos, vivia na mesma rua, frente a frente da minha casa. Ele costumava chamar-me de pintolho. Eu não tenho mais que quatro anos. O assombrado cavaleiro corroborou todas estas afirmações, assegurando que havia conhecido a menina destas características em Ohio e Iowa. Porém, havia morrido no ano anterior. Era muito apegado à criança e, em várias ocasiões, havia levado aquela menina a um acampamento de ciganos. Comprava-lhe pirulitos e, quando a menina estava chupando o caramelo, se entretinha puxando a extremidade do pirulito, dizendo que arrancaram os dentes. Era evidente que o espírito da menina havia se atraído efetivamente por aquele homem que havia encontrado na senhora F1 um veículo apropriado para dar-lhe a conhecer sua presença. Livrou-se a enferma daquele espírito e se foi livrando gradualmente de outras influências e, alguns meses mais tarde, foi declarado normal por um juiz e pelo juizado, recolhendo-se-lhe todos os direitos que a lei reconhece ao indivíduo. Outro caso admirável que veremos aqui é o da senhora O, que desempenhava ofício de conzeira em um restaurante, observou que uma das camareiras se conduziu de uma maneira diferente, parecendo sofrer de ilusões e alucinações, e a trouxe ao meu consultório. Submeti a enferma ao tratamento elétrico e deixei-a ir para casa, depois de haver dito que se sentia aliviada. Porém, naquela noite, a senhora O sentiu-se indisposta. Como o mal está indefinível e que lhe impediu conciliar o sono, durante sua inquietude, até às dez da manhã, estava a essa hora entregue aos preparativos da comida, quando a cometeu de pronto, com um acesso furioso, puxando o cabelo e parecendo que ia atentar contra si mesmo, me chamaram com toda a prece. Ao chegar na casa da senhora O, aí encontrei um estado de loucura furioso, queixando-se de que a atiravam por toda parte, e de que não podia encontrar um lugar onde descansar. Suspeitando da presença de um ser invisível, coloquei a senhora O em uma cadeira, e até as mãos para evitar que fojasse, e me pus em comunicação com o espírito. Este declarou, depois de algumas observações, que era um homem, porém negou que estivesse morto, nem que estivesse obsedando a nenhuma mulher. Manifestou que seu nome era Jack, que era tio da camareira enferme, que havia sido durante toda a sua vida um vagabundo. Ao cabo de longa argumentação, consegui que aquela alma se desse conto da sua situação e se retirou. Prometendo não causar novos males, a senhora O recobrou o ato contínuo do seu estado normal e voltou ao trabalho sem outros inconvenientes. Averigou-se mais tarde que, em efeito, a camareira havia tido um tio que se chamava Jack, e que durante toda a sua vida havia sido um vagabundo e que havia falecido. Neste caso, a senhora O havia atuado de intermediário psíquico. O espírito obsessor perturbava a vítima, havia se transferido a ela. O doutor Lindstone escreveu um artigo, faz alguns anos, em um periódico de Chicago, em que relatava o caso de um enfermo que, desconhecendo totalmente o francês, cantou perfeitamente a letra da Marcella, auxiliar a aplicar um anestésico. O doutor Lindstone, que nega a imortalidade do ser, explicava este fenômeno, relegando a região do subconsciente, ou da memória do subconsciente. Comparando com o caso daquela doméstica, em que momentos de delírio receitavam textos clássicos latinos com a mesma perfeição, e que o patrão, com que um patrão que havia tido, e que estava morto, já estava em vida. Eu contestei em um periódico, que estes casos acontecem com bastante frequência. Ao realizar investigações psíquicas, afirmei que, a despeito dos sábios materialistas, demonstrava-se claramente que eles, demonstrava-se claramente com eles a sobrevivência dos espíritos, e a possibilidade de que estabelecesse comunicação com os mortais. Acrescentava que se fosse possível fazer uma investigação, para colocar em clara a verdade de si. Se descobrir ele que o homem que cantava em francês atuava naquele momento de intermediário psique, e que se encontrava submetido ao domínio de uma inteligência estranha a ele. E quando a doméstica que recitava trechos em latim, se poderia ser afirmar que se encontrava obsedada por seu antigo patrão, o professor de latim. Pouco tempo depois disso, o cavaleiro a quem o doutor Lindstone aludia em seu artigo se apresentava em minha casa, dizendo-lhe que havia lido meu artigo e que ignorava por completo o francês, porém que sabia muito bem, no entanto, que os espíritos não o deixavam viver. Ao estudar os casos da personalidade múltipla, de associação da personalidade de estados desagregados da consciência, os psicólogos modernos negam a possibilidade da intervenção dos espíritos. Fundamentando-se de que essas personalidades distintas não demonstram possuir algum conhecimento de índole supranormal, nem demonstram possuir nenhum traço de origem espiritista. Nossa experiência, pelo contrário, nos tem demonstrado que a maior parte dessas inteligências estranhas não se deu conta de seu trânsito e por esse motivo não consegue compreender que são simplesmente espíritos, mostrando-se resistentes em reconhecer este fato. No caso da senhorita Bellchamp, Bellchamp, citada pelo Dr. Morton Price em seu livro A Dissociação da Personalidade, em que se manifestava alternadamente quatro personalidades distintas, ninguém atribuiu o caso à intervenção de inteligências estranhas. Entretanto, Sally, Personalidade Número 3, afirmava que ela não era de nenhuma maneira a senhorita Bellchamp, Cristina, que sua própria consciência era distinta da senhorita Bellchamp e se referiu ao tempo em que esta senhorita estava aprendendo a caminhar. Quando Cristina era uma menina muito pequenina, que começava a aprender a andar, recorde seus pensamentos como perfeitamente distinto dos meus. Da mesma maneira, no caso de Bernice Redick de Ohio, a pequenina que mudava constantemente de personalidade, convertendo-se em Paulie, um menino inquieto, tudo permite supor a influência de um espírito desencarnado, que ignorava provavelmente sua condição de falecido e se apoderava da senhorita Redick. Poderia ser facilmente demonstrado que estas personalidades são, em realidade, seres independentes. Bastaria transferi-las a um intermediário de si, como se tem demonstrado em números casos similares. Todo o intento de explicar os experimentos realizados por nós mediante as teorias da inteligência subconsciente, da autossugestão ou das múltiplas personalidades serem em vão. É evidentemente impossível que a senhorita Winkland possa ter um milhar de personalidades, e tampouco teria explicação, em tal caso, a facilidade com que se transfere a mesma psicose da pessoa enferma. O que põe e manifesta que a causa do transtorno é um espírito desencarnado, ao qual, com frequência, pode ser possível identificar, comprovando suas afirmações certas, sem dividir órgãos auditivos muito aguçados, costuma sofrer grandes males, queixantes de ouvir as vozes dos espíritos obsessores. Ou seja, o que os alienistas qualificam de alucinações auditivas, ou assim, encerra alguma destas pessoas em um ciclo psíquico, mediante a qual se obriga aos espíritos desalojar o corpo do enfermo e transferir-se ao corpo do intermediário psíquico. Costumam-se pôr, em claro, coisas muito importantes, muito interessantes. Para ilustrar nossa assertiva, vamos citar o caso da Srta. Burnton, uma enferma, clara e audiente, que estava em constante luta com os espíritos que a observavam, e que foi libertada de seus molestos acompanhantes, quando ocorreu ao nosso ciclo. Reproduzimos em seguida a conversação mantida com os espíritos por meio do intermediário psíquico, que era a Srta. Whitland, e nela se verá o caráter de cada uma das distintas entidades presentes. Espírito, Carrier, Hungton, enferma, Srta. Burnton, médico, dignos, quem é você, Espírito? Protesto, de que me atem as mãos, Médico, esteja você tranquila, Espírito, por que você me trata assim, Médico, quem é você, Espírito, e para quem quer saber, perguntou o Médico, você está aqui com uma pessoa estranha, desejaríamos saber com quem tratamos, Espírito, e para quem você quer saber, perguntou o Médico, é natural, que nos interessemos em saber com que tipo de pessoas tratamos, suponho que você, suponho que você, fosse visitar um desconhecido, não começaria por perguntar-lhe o nome, Espírito, é que me incomoda estar aqui, e não tenho interesse em travar conhecimento com o nome de vocês, me atraíram aqui, como em empurrões, e não me parece correto, que me obriguem a permanecer aqui, ademais, quando entrei e sentei na cadeira, você me atou as mãos, como se fosse uma prisioneira, por que me obrigaram a vir aqui, perguntou, acudiu a brigada pelos Espíritos guias, Médico, você se encontrava provavelmente perdido nas trevas, Espírito, parece que me tiraram a força, Médico, não havia nenhuma razão para isso, perguntou, Espírito, que eu saiba, não havia nenhuma razão, e eu não consigo compreender, por que me maltrato assim, Médico, de modo que não lhe deram explicação alguma, pelo que fizeram com você, perguntou o Médico, Espírito respondeu, me fizeram passar um mau momento, me torturaram, até parecer-me que ia morrer, me levaram daqui para ali, sem consideração, isto me indignou, de tal maneira, que está me dando vontade, de começar a bater em todos, Médico, porém, o que é que lhe fizeram, perguntou o Espírito, uma coisa terrível, quando penso, me sinto completamente desgraçada, e não consigo explicar, do que se trata, às vezes parece como se for, privar-me de todos, os meus sentidos, às vezes me sinto, de repente, como em uma tempestade, de trovões, de relâmpagos, tratamento da enferma, com eletricidade estática, entre aspas, é uma coisa, que faz ruído, horrível, é um ruído horrível, uma coisa insuportável, não posso sofrê-la, e não sofrerei mais, Médico, nós nos alegramos muito, que você não queira, suportá-la, Espírito, parece que vocês, não me recebem com prazer, senão, me tratarem com cuidados, Médico, você não é muito exigente, perguntou o Espírito, é que venham passando, por muitas calamidades, Médico, quanto tempo faz, que você faleceu, perguntou o Espírito, o que você fala, de falecer, e eu não estou morta, me sinto, na plenitude da vida, completamente rejuvenescida, Médico, não lhe parece, em algumas ocasiões, como se fosse, outra pessoa distinta, da que é, perguntou o Espírito, é certo, que às vezes, sinto uma coisa estranha, especialmente, quando me golpeiam, até quase, privar-me dos sentidos, então, me sinto muito doente, não vejo, porque estou submetido, a ser melhor tormento, nem porque, tenho que suportar, estas coisas, Médico, provavelmente, se trata de algo, que não há, outro remédio, que passar por isso, Espírito, creio, que deveria desfrutar, da liberdade, de ir, onde bem quisesse, porém, me encontro, como se não tivesse vontade própria, tento, porém, diria, que alguma outra pessoa, se apoderou de mim, me conduz a lugares, a que me martirizam, ao fazer-me, quase perder o sentido, se pudesse, não iria jamais ali, porém, me sinto, como se houvesse, uma outra pessoa, com o direito de me levar, aonde bem, lhe parece, sem que deveria ser, eu, quem deveria fazer, dela, o que quisesse, se refere, a enferma, que ela possuía, médico, e por que você, se intrometeu, na vida dela, perguntou, você não pode limitar, se a viver, sua própria vida, perguntou, Espírito, eu vivo, minha própria vida, e é ela, que se intromete, na minha, eu lhe disse, ela me persegue, experimento, a sensação, de que vivo, afugentando-a de mim, e assim, é como se vivi, e assim, é como se vivêssemos, uma verdadeira luta, não vejo, porque não ter, o mesmo direito, de liberdade, que ela, médico, provavelmente, é você, que se intromete, na vida dela, Espírito, é que ela, quer, é que ela, quer, se desembarassar, de mim, e não a incomodo, em nada, o único, que faça, algumas vezes, é dirigir-lhe a palavra, médico, ela sabe, que você, lhe dirige a palavra, perguntou, Espírito, às vezes, sim, percebe, e é, então, quando pretende, me afugentar, ela se conduz bem, porém, se indigna, de uma maneira, exagerada, e logo, vem a este lugar, onde, me martirizam, até deixar-me sem sentido, fazendo-me sofrer, horrivelmente, eu não tenho força, para apartá-la de mim, ela me obriga a sair, médico, sendo assim, você não, você não deveria andar, ao redor dela, Espírito, mas, se o corpo é meu, e não dela, ela é a intruso, eu não vejo, por que não, há de se intrometer no que é meu, médico, ela não estorva você, e sim, ela não estorva você, e sim, você que é egoísta, o Espírito, me parece que tem um direito à vida, médico, você faleceu, e teve que abandonar seu próprio corpo, e parece que ainda não se deu conta desse fato, e está molestando esta senhora, a você que corresponde, dirigir-se ao mundo dos Espíritos, senão deveria andar rondando por aqui, Espírito, você disse que venho rondando, e isto não é certo, eu não sou pessoa capaz de prejudicar ninguém, porém, tenho algo em alegar, médico, por que motivo é que tem ocorrido a você, os trovões e os golpes, perguntou, Espírito, tenho suportado durante algum tempo, porém, ultimamente, meu sofrimento tem sido horrível, necessito que me deem uma explicação, médico, você a terá agora, Espírito, farei o que quiserem, para acabar com esses golpes terríveis, Senhorita B, conscientizando-se de que o Espírito que fala, é um dos que a molestava, estou aborrecida por lhe ouvir, mas quem é você tentou a enferma, a obsidiada, Espírito, sou uma desconhecida, Senhorita B, qual é o seu nome? Espírito, meu nome é Carrier, Senhorita B, e o que mais? Espírito, Carrier Hungton, Huntington, Senhorita B, onde você via? Tentou, Espírito, em Santo Antônio, Texas, Senhorita B, porém, faz muito tempo que você está comigo, não é mesmo, tentou? Já fazia muitos anos que a Senhorita B, havia saído de Santo Antônio, Espírito, é você que está comigo há muito tempo, e gostaria de saber por que razão se intrometeu assim, agora vejo quem é você, Senhorita B, em que rua você vivia? permitou, Espírito, tive ali diferentes domicílios, médico, porém, você não se deu conta ainda de que perdeu seu corpo mortal? permitou, não se recordo de ter estado enfermo? permitou, Espírito, a última coisa que me lembra é quando estive em El Passo, depois já não recordo nada, lembro quando fui a esse local, porém, não conservo na memória do quando saí dali, creio que deveria ainda me encontrar nesse povoado, certo dia, vivendo ali, fiquei gravemente enferma, médico, você provavelmente então, foi provavelmente então, quando você perdeu seu corpo, Espírito, não sei onde fui depois de sair de El Passo, sei que fui para longe, que viajei de trem, porém, viajei como se fosse ninguém, ninguém me perguntou nada, e me viu obrigado a seguir esta senhora, Senhorita B, como se fosse sua criada, coisa que sempre me incomodou muito, Senhorita B, você tem, você me tem feito a vida impossível desde então, pois não fazia mais do que cantar, Espírito, não tinha outro recurso que, que esse para chamar a sua atenção, porque se obstinava, e não escutar o que dizia, você me levava, num trem em mim, apertava, e me apartava de minha casa e meus amigos, coisa que me magoou muito, você compreende agora, perguntou o Espírito, Senhorita B, compreendo melhor, do que você compreende a mim, médico, você não conseguirá compreender, por fim, o que lhe ocorreu, perguntou, Espírito, o único que quero dizer a você, é que não me machuquem mais, com esses golpes, manterei-me afastada, médico, você deve entender sua atual situação, deve compreender que não é outra coisa, que um Espírito ignorante, que você está obsedado, que você está obsedando uma pessoa, e não tem, e que não tem corpo físico, você morreu provavelmente, na época em que ele disse que estava, é que ele disse que tinha, na época em que ele disse, ter estado enferma, Espírito, sendo assim, é possível falar com os fantasmas, perguntou, o Espírito perguntou, médico, isso é uma coisa, que não se pode negar, Espírito, eu não sou um fantasma, porque os fantasmas, não podem falar, uma pessoa que morre, fica ali morta, médico, quando o corpo perde a vida, fica ali morto, porém o Espírito não morre, Espírito, o Espírito volta a Deus, que é quem eu creio, o Espírito falou, médico, e onde está ele, perguntou, onde está esse Deus, perguntou, o Espírito disse, nos céus, médico, e onde estão os céus, perguntou, o Espírito, o céu é o lugar onde nós, onde nós encontramos com Jesus, médico, a Bíblia disse, Deus é amor, e onde mora o amor, ali mora Deus, onde você poderá encontrar esse Deus, perguntou o médico, o Espírito, suponho que nos céus, sobre isso não posso dizer nada, o que sei é que vocês me fazem passar o inferno com esses golpes, não creio que me tenham sido útil, detesto vocês, o médico, se não quer expor-se a eles, deve se afastar dessa senhora, o Espírito, agora vejo perfeitamente, posso manter uma conversação razoável com ela, médico, sim, porém será a última, Espírito, como você sabe, o Espírito está em tudo, médico, quando você for daqui, compreenderá que estava falando, valendo-se do corpo de outra pessoa, esta outra pessoa é a minha mulher, Espírito, que tolice você diz, havia lhe tomado por uma pessoa suficientemente razoável, para não dizer coisas absurdas, médico, a você lhe parecerá absurdo tudo isso, porém faça o favor de olhar as suas mãos, você as conhece, perguntou o Espírito, não parecem as minhas, porém como me ocorreram ultimamente tantas coisas, não sei o que pensar, essa senhora que está aí, a senhorita B, está comportante como uma louca, e tenho que tomar as coisas tal como vejo, de maneira que tenho que pôr-me a pensar, no que ela pensa em fazer, e as razões que a movem, em conduzir-se comigo desta maneira, médico, ela será, muito feliz se puder, desembarassar-se de você, senhorita B, carriei quantos anos você tem? apertou o Espírito, a obsidiada perguntou ao Espírito, Espírito, você sabe que nenhuma senhora gosta de confessar a sua idade, médico, especialmente se se trata de uma solteirona, Espírito, peço-lhe que me perdoe, porém não lhe direi minha idade, conforme se entomasse as coisas como vejo, médico, você esteve alguma vez casada? perguntou o Espírito, sim, estive casada com o indivíduo, porém não me preocupo de nenhuma maneira com ele, médico, como se chamava? perguntou o Espírito, esse é um segredo que guardo, não quero que ninguém mencione seu nome, tampouco quero levar esse nome, chamo-me, chamo-me, pois, carriei, runte, então, este era o meu nome de solteiro, não quero levar o dele, médico, você deseja ir ao mundo dos Espíritos? perguntou, Espírito, depois que pergunta mais absurda, você me dirige, médico, a você parecerá que são absurdos, e contudo deve saber que existe um mundo dos Espíritos, as coisas do Espírito parecem, as coisas do Espírito parecem, às vezes absurdas, as almas dos mortais, você já perdeu o seu corpo, Espírito, isso não é certo, eu permaneci com esta senhora, porém há uma coisa que não me agrada nela, é demasiada, é demasiado, come lona, come demasiadamente, engorda muito, e conforme foi fortalecendo, e conforme vai fortalecendo, perca o poder que exerce sobre seu corpo, ou ao menos não exerce como desejaria, dirigindo-se a senhorita B, eu queria que você comesse menos, pois, por mais que me esforce por indicar-lhe que não coma isto ou aquilo, não há maneira de você ser razoável, nem sequer me escuta, senhorita B, este é o lugar onde eu dizia a você que viesse, e você se negava sempre, Espírito, eu já sei, porém você não deveria empenhar, sem me trazer a um lugar que me maltratam desta maneira, eu me nego a continuar com você, se tiver que receber estes terríveis golpes, o médico estava dando um choque elétrico na obsidiada, e afetava o Espírito, tem um instrumento na sala ao lado, você quer que recomecemos? perguntou o Espírito, não, obrigado, não serei eu, quem volte a se expor a eles, médico, preste atenção ao que lhe dissemos, e então não terá necessidade de recebê-los mais, você é um Espírito ignorante, quer dizer que você ignora seu estado, você perdeu seu corpo, sem se dar conta disso, evidentemente, Espírito, e como você sabe? o Espírito perguntou, médico, porque está atuando por meio do corpo da minha esposa, o Espírito, esta é a primeira vez que lhe vejo, em que cabeça cabe, pois, o afirmar que sou sua esposa, não, senhor, não sou, médico, eu não quero que você o seja, Espírito, pois eu tampouco, médico, eu não desejo que este domínio que você exerce no corpo de minha esposa, dure muito tempo, é preciso que se dê conta que perdeu seu corpo físico, você conhece estas mãos, as mãos da senhorita Wepland, a obsidiada, Espírito, tenho experimentado tais trocas nos últimos tempos, que é coisa de se ver louca, estou começando a me cansar, médico, vejamos, Carrier, seja razoável, Espírito, eu sou razoável, não me diga o contrário, se não quiser que lhe digam, o que até agora não lhe disseram ninguém, médico, cuidado, Carrier, Espírito, eu sou a senhora Carrier Hungton, senhorita Wepland, a obsidiada, preste atenção ao que o médico tem a lhe dizer, Espírito, digo a você de uma vez para sempre, que eu não quero escutar ninguém, tenho andado sempre de um lado para outro e não me preocupe, o que vai ser de mim, médico, você sabe que está falando, você sabe que está falando graças ao corpo de minha senhora, perguntou, Espírito, que absurdo, em minha vida nunca ouvi uma barbaridade semelhante, o corpo, o Espírito estava usando o corpo da obsidiada sem saber, médico, daqui em diante você terá que se portar razoavelmente, Espírito, pois sou razoável, você se considera um homem perfeito, perguntou, médico, não, não sou, porém afirmo que você é um Espírito ignorante, egoísta, faz tempo que vem molestando esta senhora, e tivemos que recorrer a isso, que você chama de golpes, choques eletromagnéticos, entenda ou não, você é um Espírito ignorante, terá que moderar-se, se não quiser que, se não quiser que a leve ao meu consultório, ele aplique uns quantos golpes mais, Espírito, nada de golpes, médico, então se prepare para mudar de conduta, compreenda que não existe em realidade a morte, quando os mortais perdem seu corpo, se convertem em seres invisíveis, para pessoas que vivem ainda em seus corpos, você é para nós um ser invisível, Espírito, não me meterei com você para nada, médico, nós desejamos ajudar, fazendo-lhe compreender o estado em que se encontra, Espírito, eu não necessito de ninguém, médico, se não me moderar, se não se moderar, farei que os Espíritos inteligentes, a levem daqui e a metam em uma cavidade escura, Espírito, você crê que vai me assustar, e vai se dar bem, médico, tem que vencer seus sentimentos egoístas, olha ao seu redor e verá que alguém pode obrigá-la a ter cuidado com o que faz, verá alguém que lhe fará chorar, Espírito, não tenho vontade de chorar, gosto de cantar e não chorar, médico, onde está a sua mãe? Perguntou o médico, Espírito respondeu, faz bastante tempo que não há vez, minha mãe, diz você, perguntou, minha mãe está nos céus, era uma mulher santa que está agora com Deus e com o Espírito Santo e com todos os demais, médico, dirija sua vista ao redor e veja se não anda sua mãe por aí, Espírito, isto não é o céu, nem muito menos, e se isto é o céu, seria então melhor o inferno, médico, busque você a sua mãe, ela se envergonhará da sua conduta, Espírito, não tem nada do que me envergonhar, porque tem que me dar esses golpes e me ameaçar com um calabouço escuro perto, entre essa senhora e eu, há um compromisso, médico, ela se comprometeu a vir aqui para que a livremos de você, retirando-lhes a força da eletricidade, você ficou sem companhia, companhia, Espírito, é certo, todos me abandonaram faz um tempo, não sei onde andam, se refere aos outros Espíritos obsessores, por que você retirou daqui um companheiro alto, perguntou, o Espírito perguntou, o médico respondeu, esta senhora necessita do seu corpo para ela mesma, deseja que os Espíritos apegados à terra não a atormentem, você estava a gosto entre eles, perguntou, o Espírito respondeu, não entendo o que você quer dizer, médico, não se dá conta de que está incomodando esta senhora e convertendo sua vida em um inferno, perguntou, o Espírito respondeu, eu nunca molestei você, senhorita Bial, obsidiada, esta manhã me despertou às três, Espírito, e que necessidade, tem você em dormir, perguntou, o médico respondeu, você tem que viver sua própria vida, Espírito, a viverei, médico, a viverá em um calabouço escuro, se não se portar como é devido, Espírito, como você sabe, perguntou, o médico, você não pode ficar aqui, deveria ser humilde e pedir ajuda, é isto que necessita ajuda, faz muitos anos que minha senhora e eu nos dedicamos a esta tarefa, e por isso ela permite que todas as classes de Espíritos, se sirvam de seu corpo, para dessa maneira poder ajudá-los, Espírito, oh, que boa, que boa que é, médico, você deveria envergonhar-se da sua conduta, não vá, não vê sua mãe por aí, perguntou, Espírito, eu não quero vê-la, não quero tirá-la do céu, onde se encontra, médico, como o céu é um lugar de felicidade, você poderia viver ali, em companhia de uma filha como você, não poderia ser feliz, suponha o céu, imagine se tivesse uma filha, gostaria que conduzisse, como você se conduz, pergunta, Espírito respondeu, não digo o contrário, e qual é o meu estado, perguntou, explique-me você, médico, já lhe disse, você está usando o corpo da minha mulher, Espírito, e como é possível isto, o Espírito perguntou, médico, por certas regras superiores, e porque você é um Espírito, o Espírito e a inteligência, são invisíveis, porém você é tão egoísta, que não quer compreender, Espírito, isto não é o céu, médico, não, isto é Los Angeles, Califórnia, Espírito, pelo amor de Deus, não, a senhorita, Whitland, não usa jamais essa frase, como pude vir a esta cidade, o Espírito perguntou, médico, porque você tem andado sempre ao redor desta senhora, aí tem, você o porquê, e não houve outro remédio que recorrer aos golpes, para retirar você, choques elétricos na obsidiada, Espírito, fiquei louca, se tenho feito isso, médico, o que ela quer, é desembaraçar-se de você, e o conseguirá, Espírito, o fato é que não aguento mais esses golpes, choque eletromagnético, médico, se você não se conduzir como é devido, os Espíritos superiores lhe ensinarão algo que você não irá gostar, Espírito, como ser assustado por algo que vê, não, isso não, médico, não se trata do que você queira, senão do que lhe irão dar, Espírito, assim, tentou, e como não houve maneira de fazê-lo abrir os olhos à realidade, os Espíritos inteligentes se encarregaram de retirá-lo dali, se encarregaram de retirá-lo dali, em outra ocasião em que a enferma, a senhorita Burton, se encontrava num círculo, conseguindo desalojar outro Espírito, este se apulsou da senhorita Winkland, e se expressou de uma maneira muito independente, Espírito, Jimmy, Huntington, enferma, senhorita Burton, o Espírito retirou os dois sapatos, e os atirou longe, parecia completamente transtornado, o Médico, o que foi que lhe aconteceu? Perguntou, sofreu algum acidente? Perguntou, sujeitando fortemente as mãos do intermediário psíquico, você está sem os sapatos, Espírito, eu os retirei, Médico, diga-nos quem é você, diga-nos que é você, Espírito, me parece que não farei, Médico, diga-nos de onde veio, Espírito, não sei por que razão deveria dizer, Médico, queriam saber quem é você, e o que lhe ocorre, poderia me dizer que você não está se sentindo bem, Espírito, claro que não, Médico, aqui você se dedicava nos últimos tempos? Perguntou, Espírito, me dediquei a tudo, estive vagabundeando, Médico, e o que mais, Espírito, como disse, não tenho feito nada em particular, parece que estive encerrado em algum lugar, na aura da enferma, o Espírito estava na aura da obsidiada, Médico, uns diziam uma coisa, outros diziam outra, todos eles imaginavam, que são muito inteligentes, Médico, e você nunca pôde intervir, perguntou, Espírito, sim, porém estava louco, porque sempre tinha junto de mim uma mulher, e ela sabia tudo o que eu tinha a dizer, às vezes tinha a esperança de que podia intervir também, quando os demais falavam, ela também falava, quando uma mulher solta o bico, não há meio de que um homem fale, Médico, se vê que você foi um homem casado, Espírito, sim, em efeito, sou casado, Médico, e que tal, feliz ou desgraçado, tentou, Espírito, a verdade é que não sei, não fui muito feliz, as mulheres falam demasiadamente, e não deixo ninguém, nem um minuto ao sol ou na sombra, Médico, e de que falam, tentou, tentou, Espírito, me refiro a esta mulher, fala que fala sempre, a enferma senhora Burton, não fazia mais que falar sempre, não pode ficar quieto um só momento, às vezes me dá vontade de lhe dar uma boa sacudida, havíamos deixado entrar uma nova companheira, e falavam, e falavam e falavam, isso me põe doente, me tiram do sério, em minha vida tenho tropeçado com as piores pessoas, Médico, e tem ocorrido algo em particular, perguntou, Espírito, sim, uma quantidade de relâmpagos, que passaram ao redor da minha cabeça, até que já não soube, nem onde estava, se refere, ao tratamento elétrico, a que havíamos submetido, a enferma obsidiada, parecia que a tormenta era muito mais longe, mas, por Cristo, por todos os santos, todos os golpes me alcançavam, os choques que o médico dava, obsidiava, afetava o espírito, que estava na aura dela, médico, e nesses momentos, o que lhe ocorria, perguntou, Espírito, queria apoderar-me daqueles relâmpagos, para fazer com que não continuasse, golpeando a cabeça, golpeando minha cabeça, porém, os relâmpagos, não erravam o golpe, antes, antes, não acontecia isso, nem sempre feriam as pessoas, agora, no entanto, não eram o golpe, não havia visto, jamais, uma coisa parecida, se vê as estrelas, e sofre, sofre-se, horrivelmente, a essa mulher, continua falando, sem se interromper, em meio a todo aquele relâmpagos, já, a enferma, não parou de falar, durante o tratamento, de choque elétrico, médico, e o que costuma falar, perguntou, Espírito, tolice, ela quer mandar, e eu também, e daí, não saímos, médico, porém, o que é que ela diz, pergunta, Espírito, não cessa de atormentar-me, dar-me a vontade, de sacudi-la bem, mas, nem por isso, tinha tido forças, intervém, ademais, outra mulher, que tão pouco, para quieta, e entre uma e outra, me vejo louco, o que se pode fazer, para calar uma mulher, pergunta, qualquer que tente, a, de custar-lhe, uns bons suores, médico, como você se chama, perguntou, Espírito, faz muito tempo, que não ouço chamar, por meu nome, médico, de onde você veio, pergunta, você é da Califórnia, pergunta, Espírito, não, sou do Texas, médico, que nome lhe dava, sua mãe, quando você era pequenino, Pertor, Espírito, meu nome é James, mas sempre me chamavam, Jimmy, Cristo, não sei o que, mas sempre me chamavam, Jimmy, Cristo, não sei o que me passa, esta descarga elétrica, me sacode do joelho, até os pés, e logo depois, da cabeça, até os pés, porém, o que não posso compreender, é que nunca falhe, falhe o golpe, médico, que idade você tem, Pertor, Espírito, tudo o que quero dizer, é que sou um homem, de uns cinquenta anos, porém, o que direi, se errou Deus, é que durante toda a minha vida, jamais vi um relâmpago, como esse, e que não consigo compreender, compreender, como é que não coloca fogo, em nada, ontem, caí, é um verdadeiro buraco, é a pior coisa, que passei em minha vida, creio que todos, que estavam ali, eram demônios, abre aspas, Espíritos obsessores, um deles está, em pé, a distância, é um que veio ontem, médico, quanto tempo faz, que você morreu de mim, Pertor, Espírito, o que você quer dizer, com isso, Pertor, médico, quero dizer, que quanto, quero dizer, que quanto tempo, que você perdeu, seu corpo físico, Pertor, médico, Espírito, ainda não perdi, médico, você não se dá conta, que você não se dá conta, de que está, atravessando, uma situação estranha, Pertor, Espírito, faz muito tempo, que estou assim, médico, você trabalhou, alguma vez, no comércio de petróleo, no Texas, Pertor, Espírito, ignoro, onde trabalhei, ocorreu-me coisas, muito estranhas, médico, onde trabalhava, então, pergunta, Espírito, em uma ferraria, médico, você sabe, em que ano estamos, perguntou, Espírito, não sei, médico, você vai, como você, irá votar, nestas eleições, pergunta, em que votará, para presidente, pergunta, Espírito, não sei ainda, o médico, médico, o que você acha, do nosso atual presidente, pergunta, Espírito, gosto, tem que trabalhar bem, médico, pode me dizer, algo de concreto, referente a ele, pergunta, Espírito, que trabalha muito bem, o presidente Roosevelt, é um homem, que espanta as moscas, médico, então, segundo você, nosso presidente é Roosevelt, Espírito, claro que sim, faz pouco tempo, que ocupou o cargo, também tem, MacLang, era uma boa pessoa, porém, não sabe, a nefasta influência, que exercia sobre, Mark Hanna, faz muito tempo, que não me preocupo, com política, tenho vivido, retirado, por longo tempo, porém, por Cristo e todos os santos dos céus, me deixa louco, a conversa contínua, dessa mulher, médico, qual é a mulher, que tanto fala, pergunta, Espírito, aqui você vê, médico, você tem certeza, que está presente, pergunta, Espírito, creio que sim, é essa mulher, indicando a obsidiada, médico, porém, o que ela fala, pergunta, Espírito, puras tolices, me deixam doente, porém, o que diz, concretamente, pergunta, Espírito, nada tenha, nada que tenha sentido, e de vez em quando, contradiz, minha maneira de falar, um dia, ou outro, irá me pagar, um dia, ou outro, irá me pagar, pelos cravos do Cristo, essa mulher terrível, médico, vejamos, meu amigo, se conseguimos, que você se dê conta, do seu estado, em que se encontra, você perdeu, seu corpo físico, é agora, é agora, nada mais, que um Espírito, Espírito, eu tenho um corpo, a questão seria, que essa mulher, ficasse quieta, médico, este não é seu corpo, Espírito, pelos cravos, do Cristo, de quem é, então, perguntou, médico, da minha mulher, Espírito, raios, trovões e setelhas, eu não sou sua mulher, como seria sua mulher, se eu sou um homem, pergunta, isso não tem graça, médico, você é um Espírito, invisível, Espírito, você diz Espírito, pergunta, você quer dizer, que eu sou um fantasma, pelos cravos do Cristo, fale, fale, para que as pessoas, entendam, médico, fantasma ou Espírito, quer dizer, a mesma coisa, Espírito, eu sei de fantasmas, e de Espíritos, médico, digo-lhe, que são coisas idênticas, tocando nas mãos, do intermediário psico, a mulher dele, obsidiada, Espírito, ouça, não fica nada bem, que um homem, pegue dessa maneira, na mão de outro homem, quando quiser dar-se, o gosto de acariciar, uma mão, escolha, a de uma senhora, entre os homens, não se costuma, dar, pegando as mãos, não há nenhuma graça, médico, diga-nos, o que, diga-nos, o que essa mulher fala, Espírito, volta a lhe dizer, que não diz nada razoável, médico, é jovem ou velha, pergunta, Espírito, não é muito jovem, assegurou-lhe, assegurou-lhe, que me deixou louco, médico, quando lhe digo, que você é um Espírito, não faça mais, não faço mais, que dizer-lhe a verdade, Espírito, diga-me, então, quando faleci, o Espírito Pertor, médico, deve fazer bastante tempo, faz muitos anos, que Roosevelt, deixou de ser presidente, não somente, deixou de ser, como vive também, no reino dos Espíritos, Espírito, nem mais, nem menos, nem mais, nem menos, que eu, então, já morreu, médico, nem mais, nem menos, que você, Espírito, não é possível, que eu estivesse aqui, ouvindo você, se estivesse morto, médico, você já perdeu, o seu próprio corpo, Espírito, por favor, solte a minha mão, não me faz, nenhuma graça, médico, a mão que tenho, na minha, a mão que tenho, na minha, pertence, a minha senhora, Espírito, perfeitamente, pegue a mão dela, mas, deixe a minha tranquila, médico, fixeis, 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 na mão, e diga-me, se parece a sua, Espírito, esta não é minha mão, médico, naturalmente, pois é de minha senhora, Espírito, mas, se não sou sua senhora, médico, você está se alendo, temporariamente, do corpo de minha senhora, faz muito tempo, que perdeu o seu próprio corpo, Espírito, e como isto aconteceu, eu perdoo, não sei, porque você se encontra, agora em Los Angeles, Califórnia, sabia disso, perguntou, Espírito, por Cristo, e todos os santos do céu, como, como é isso, como é isso, de que estou na Califórnia, pergunta, eu não tinha dinheiro, ademais, você sabe que aqui, há duas mulheres, uma delas, não fala tanto, como a outra, parece que estava enferma, se refere, a outro Espírito, dos, dos que observavam, a senhorita B, a mulher do médico, fala pouco, porém, suponho que há de ser também, porque, está, infarteada, de tanto que fala, faça-me o favor, de soltar minha mão, gosto de estar livre, outra coisa, seria, se me encontrasse, a sóis, com uma senhora, e me deixasse, que ele pegasse a mão, não lhe bastaria, pelo menos, pegar, uma só, de minhas mãos, pergunta, o médico, não tem outro remédio, que pegar, as duas, porque, senão, você, não ficará tranquilo, porém, não percamos mais tempo, Espírito, às vezes, queria dispor, de tanto tempo, médico, de ali, vamos proporcionar, algo, em que se ocupe, Espírito, deveras, pergunta, isso está bom, me alegraria, que você me proporcionasse, algum tipo de trabalho, não teria, não teria, nenhum jeito, de que me dedicasse, a pôr ferraduras, nos cavalos, pergunta, meu ofício é ferrador, médico, em que estado, você trabalha, pergunta, Espírito, no Texas, é um estado, muito grande, médico, parece que você, andou muito, de um lado, para o outro, Espírito, sim, bastante, estive em Galveston, Dallas, Santo Antônio, e outras, muitas cidades, viajei, a meu capricho, estive em Houston, e outras cidades, médico, você é um espírito, ao qual viemos, ao qual, vimos, permitindo, que se apodreasse, do corpo, da minha senhora, durante um breve, espaço do tempo, nós não vemos, você, Espírito, ouça, faça o favor, de reparar, nesses demônios, que andam por aqui, mancando, como duendes, pequenos, Espíritos, obsessores, andam todos, ao redor dessa mulher, se referem, a senhorita B, esposo do médico, médico, você deveria, você deveria, levar todos, quando se retirar daqui, Espírito, nada disso, me engana, levando a mão, ao colar, mas, que diabos, é isto, tentou, médico, é o adorno, que minha mulher, costuma usar, Espírito, sua mulher, tentou, médico, o trouxeram aqui, para ver, se conseguíamos, abrir-lhe os olhos, obrigamos-nos, a força, a que abandonasse, o corpo, desta outra senhora, sim, a força de raios, em toda a minha vida, nunca vi coisa parecida, vi no Texas, em Arkansas, tormentas, acompanhadas, de trovões, e relâmpagos, porém, estes últimos, não, atingiam sempre, as pessoas, como ocorre comigo, nesta ocasião, médico, será a última vez, que terá que sofrer, estes trovões, e relâmpagos, Espírito, alegre-me, sabê-lo, médico, sua mãe, vivia no Texas, pergunta, Espírito, claro que sim, porém, já morreu, diga, disso, não há dúvida nenhuma, porque assisti, seu enterro, médico, você assistiu, o enterro, de seu corpo, porém, não, do seu espírito, há uma inteligência, Espírito, creio que foi ao céu, médico, dirija, sua vista ao redor, e veja, se não está por aí, Espírito, onde, tentou, médico, pode estar aqui, Espírito, mas que lugar é este, pergunta, eu não lhe, eu nunca lhe vi, ainda que assegure, que sou sua mulher, médico, não, você não é minha mulher, Espírito, você mesmo disse, médico, eu não disse, que você era minha mulher, e sim, que estava servindo-se, momentaneamente, do corpo de minha mulher, Espírito, por Jesus Cristo, e por todos os demônios, do inferno, como faço, para sair do corpo, de sua mulher, tentou, médico, basta-lhe ser razoável, o que é que dizem, esses doentes, pergunta, Espírito, dizem que ficarão aqui, porém, eu digo, e o digo com voz bem alta, que se irão todos eles, médico, então, você quer levar-los com você, pergunta, Espírito, isso mesmo, médico, Você poderia fazer um grande favor, corrigindo-os e fazendo-os compreender, seu verdadeiro estado, são seres que necessitam de ajuda, todos vocês são espíritos ignorantes, que tem estado molestando esta senhora, eu sou a pessoa que lhe aplicou o raio, e os perseguiu, todos vocês deveriam ir ao mundo dos espíritos, para aprender qual é o caminho do progresso, Espírito, essa mulher também tem que ir, tentou, são muitos zumbando, porém, não havia visto nenhum deles até há pouco, Médico, Mas não vê por aí nenhum conhecido seu, pergunta, acalme-se por um momento e olhe ao seu redor, Espírito, com grande hesitação, como, perguntou, está chegando Nora, um espírito, Médico, quem é Nora, pergunta, Espírito, Nora Hungton, é minha irmã, Médico, pergunte-lhe, se seu nome é, Jimmy Hungton, Espírito, diz que sim, que já faz muito tempo que não me via, dando prontamente sinais de estar intrigado, porém, ela sim está morta, Médico, peça-lhe que lhe explique sua situação, Espírito, diz agora, Jimmy, vem para casa comigo, e onde quer me levar, pergunta, Médico, o que mais diz, perguntou o Médico, Espírito, diz ao mundo dos Espíritos, porém, eu não acredito, Espírito, diz ao mundo dos Espíritos, porém, eu não acredito, Médico, e sua irmã tinha o costume de mentir, perguntou o Espírito, não, Médico, e se antes não, porque eu iria fazê-la agora, pergunta, Espírito, afirma que tem me procurado durante muitos anos, sem poder me encontrar, Médico, e por onde ela andava, perguntou, Espírito, mas se morreu, se eu mesmo assistia a seu enterro, e sei perfeitamente que não a enterrará com vida, Médico, você assistiu ao enterro de seu corpo, não do seu Espírito, Espírito, então o que está aqui é o seu Espírito, Médico, é provavelmente um Espírito superior, pois inútil que continuamos discutindo sobre este ponto, ela lhe explicará, Espírito, ela me disse, vamos, Dini, e faça que venham conosco todo o seu bando, assegurou-me, assegurou-me que é uma missionária, e que socorre todos os Espíritos que pode, diz que presta ajuda aos desgraçados, eu também tenho sido desgraçado, Médico, diga a essa outra mulher, esse outro Espírito, de que falava antes, que se vá consigo, Espírito, diz que se o fizer, ficará sem corpo, Médico, diga-lhe que tem um corpo espiritual, que para nada, necessita de corpo físico, diga-lhe que lhe demonstrará um caminho do progresso, leve com você todos os doentes, Espírito, não posso levar toda essa gente comigo, quem lhe disse que todos eles querem vir conosco, pergunta, Médico, seguirão se você lhes demonstrar, que os levam para um lugar melhor, provavelmente não tiveram, em sua vida terrena, sorte muito boa, Espírito, não me havia ocorrido isso, Médico, não devemos ser severos com eles, ensine-lhes o bom caminho e o seguirão, Espírito, onde estou agora, perguntou, Médico, Califórnia, Espírito, em que lugar da Califórnia, perguntou, Médico, em Los Angeles, Espírito, que você esteja na Califórnia, não quer dizer que eu também esteja, Médico, e como você poderia estar em outra parte, estando aqui, perguntou, Espírito, Isso parece razoável, minha última recordação, é de quando estava em Dallas, Texas, e essa última lembrança, é de um golpe fortíssimo, que recebi na cabeça, naquele momento, estava contra ferraduras, um cavalo, será que me matou, perguntou o Médico, parece evidente, que ele atirou fora do seu corpo físico, ninguém morre jamais, você não, se você não for agora, sua irmã se cansará de esperar-lhe, Espírito, irei com ela, se você me permitir, mas terei que caminhar, Médico, Como é isso que você tem que caminhar, perguntou, acaso, acaso com o corpo da minha mulher, perguntou, Você terá que aprender uma nova lição, concentre seu pensamento em sua irmã, e se encontrará instantaneamente ao seu lado, terá que caminhar com o pensamento, Espírito, por todos os santos, aí está outra complicação, Médico, Bom amigo, você não pode ficar aqui mais tempo, Espírito, é uma bonita maneira de me falar, Médico, é que não quero que continue servindo, servindo-se por mais tempo do corpo da minha senhora, Espírito, e de que corpo hei de me servir, quanto sair deste, perguntou, Médico, quando você sair deste corpo, adquirirá, adquirirá seu corpo espiritual, ou seja, um corpo invisível para nós, Espírito, terei então que saltar deste corpo, há um corpo espiritual, pergunta, Médico, sua irmã lhe explicará, pense somente em estar junto dela, para isso não lhe faz falta nenhum corpo físico, Espírito, começo a ficar sonolento, Médico, vá com sua irmã e siga suas instruções, aprenderá muitas lições acerca da vida do Espírito, leve todo o bando com você e os pequenos doentes, Espírito, falando com os Espíritos, vamos, venham todos comigo, que não fique nenhum, Médico, irão todos com você, pergunta, Espírito, vamos andando, venham todos, que não fique nenhum, nenhum da quadrilha, adeus, em uma data posterior, conseguindo se trazer ao ciclo, para instruir um Espírito, de nome Harry, depois, apossada a senhorita Whitland, manter uma interessante conversação, relativa aos outros Espíritos, que estavam obsedando a senhorita Burton, Espírito, Espírito, Médico, de onde você saiu, pergunta, Espírito, não sei onde me encontro, nem porque tem, nem porque tem que se meter comigo, Médico, se se interessa, se interessaria em saber do que se trata, pergunta, Espírito, eu não sei de que se trata, Médico, tem lhe ocorrido algo, pergunta, Espírito, Isto é precisamente o que desejaria averiguar, Médico, o que fazia ultimamente, pergunta, Espírito, não sei, Médico, sim, você sabe, Espírito, digo-lhe que não, sinto tudo tão diferente, não consigo compreender, o que é tudo isto, Médico, você não poderia olhar para trás, e dizer-nos, o que lhe ocorreu algo, perguntou, Espírito, não posso olhar para trás, não tenho olhos nas costas, não tenho olhos nas costas, Médico, quer dizer-lhe que olhe para trás, quero dizer-lhe que olhe para trás com pensamento, Espírito, o que pensa que tenho nas costas, perguntou, Médico, não, que pense no que lhe ocorreu, antes que se recorde, Espírito, pois não me lembre de nada, Médico, não deve deixar-se dominar, por uma preguiça mental tão grande, Espírito, e o que um homem pode fazer, pergunta, Médico, aqui vemos, aqui vemos, sentado aqui, aqui vemos, sentado aqui, em frente a uma mulher, você é homem ou mulher, pergunta, Espírito, sou um homem, este companheiro é um homem, as demais são mulheres, fui sempre um homem, não sou mulher, nem um serei, já sabe, pois, que sou um homem, Médico, olhe, olhe-se nas mãos, de onde as tirou, pergunta, Espírito, Estas não são minhas mãos, pessoas de muitos anos, provavelmente você é uma dessas pessoas de muitos anos e de escassos conhecimentos, Espírito, isto é verdade, meus conhecimentos não são muito grandes, Médico, se você tivesse adquirido conhecimento, não se encontraria em semelhante estado, Espírito, isto não tem nada a ver com conhecimentos, Médico, precisamente pela ignorância que você está assim, diga-nos qual é o seu nome, Mary, talvez, pergunta, Espírito, isto é ridículo, você já ouviu que algum homem se chama Mary, Pector, Médico, Digno, pois, você mesmo, por que só posso ficar deduzindo, pergunta, Espírito, Pelo Deus vivo, bom homem, tem o nome de varão, não de mulher, Médico, faça você mesmo sua apresentação, Espírito, e para que diabos necessito saber meu nome, perguntou, Médico, você fala muito bem nosso idioma, Digno, você tinha uns cabelos brancos, brancos quando vivia, perguntou, referência aos do intermediário psico, Sim, tinha cabelos brancos, Médico, e eram do lápis, como agora, Pector, Espírito, não gosto deles assim, Médico, lavava sempre um pente no bolso, Pector, Espírito, onde você viu um homem levar um pente no bolso, Pector, Médico, Médico, Onde você encontrou esse anel de compromisso, Pector, Espírito, eu nunca roubei nada, e não me faz falta uma mão de mulher, Médico, Diga-me John, de onde você veio, Pector, Espírito, não me chamo John, Espírito, como lhe chamava sua mulher, Pector, como lhe chamava sua mãe, Pector, Médico, Minha mãe me chamava Harry, Harry, nunca fui casado, Espírito, e seu sobrenome, Pector, Espírito, não vejo necessidade de dizê-lo como aduar tantas mulheres presentes, Médico, Também estão presentes alguns cavalheiros, Espírito, como diabos caí entre tantas mulheres, pergunto, detesto as mulheres, Espírito, certamente você sofreu algum desengano amoroso, o que é que lhe aconteceu, Médico, Seria um louco se contasse seus segredos antes, Espírito, Seria um louco se contasse meus segredos antes, um grupo de mulheres, Médico, Ela se casou com o rival seu, Pergunta, Espírito, Casou-se quem, Pergunta, Médico, A mulher que lhe recusou, Espírito, Recusou-me, Pergunta, Não, Médico, Então você não sofreu nem, Então você não sofreu um desengano amoroso, Pergunta, Espírito, Não, Médico, Por que, Pois, Este ódio às mulheres, Perguntou, Espírito, Não vou lhe contar nenhum dos meus segredos, Diante desse grupo de mulheres, Que me custarão sentadas, Que me escutarão sentadas e rindo de mim, Desejarei que me dissesse, Por que me olham frente a frente todas elas, E o que acontece, Aquele homem lá longe, Um espírito, Quer dizer que, Quero dizer, O que está do outro lado desta senhora, Se refere a senhorita Burton, Sentada dentro do círculo, O que está do outro lado da minha vida, E o que está do outro lado da minha vida, O que está do outro lado da minha vida, Aquele homem lá longe, Deve ser um desenho, E o que está do outro lado da minha vida, Senhorita B, pode afastar-se de mim, eu odeio os homens. Espírito, por que esse homem anda ao redor dela? Pergunta. É o seu marido? Pergunta. Ouça, senhora, o que busca dando volta ao seu redor? Pergunta. O que tem a ver com você? Pergunta. E por que se encontra tão enamorado dele que o quer grudado em você como uma cola? Pergunta. Médico, pergunte-lhe quanto tempo faz que faleceu? Espírito. Com certeza não é flor que se chegue, me dá medo, parece como se quisesse brigar. Médico, pergunte-lhe quanto tempo faz que faleceu? Espírito. Está morto? Pergunta. Gruda-se nela de tal forma que não pode mover-se, sem que ele não se mova. Onde ela vai, ele a segue, parece um macaco. Senhorita B, ouça, leve-o daqui, faça esse favor. Espírito. E para que vou levá-lo? Pergunta. Nem sequer o conheço, não gosto dele, senhora. Senhorita B, não, senhor, me deixa aborrecida. Espírito, e por que? Por acaso é seu marido? Pergunta. Senhorita B, não, não é meu marido, eu mesmo não o entendo. Espírito, não gosta dele? Pergunta. Senhorita B, não. O que eu quero é que se afaste de mim. Espírito, bem, vejamos, onde estou? Pergunta. Médico, em Los Angeles, Califórnia. Espírito, ao redor dela também há uma mulher que gruda como cola. Senhorita B, você veio para nos ajudar? Pergunta. Você pode fazer com que esses seres se afastem de meu lado? Pergunta. Espírito, mas você não gosta deste homem que a acompanha? Pergunta. Senhorita B, não, estou desesperada por não poder me desembarassar dele. A porta está aberta de pá em pá, ninguém o retém aqui. Espírito, pelos cravos de Cristo, fecha a porta. Não desejaria que um homem dessa aparência me seguisse. Por que você não avisa? Por que vocês não avisam a polícia? Pergunta. A polícia não pode afastar esse homem de você? Posto que você não quer que lhe siga? Pergunta. Médico, esse homem e os demais são espíritos? Espírito, espíritos? Pergunta. Médico, sim, igual a você. Espírito, então, segundo você, esse homem que está mais além da senhora é um fantasma? Médico, você não o vê também? Pergunta. Espírito, não é espírito e sim homem. E está ali, quieto, tem medo de que essa senhora se vá de onde está e não possa segui-la e diz que está farto dela. Médico, trata-se de um espírito, ainda que ele mesmo não saiba. A senhora não o vê e tampouco podemos vê-lo. É invisível para nós. Espírito, que lugar é este onde estou? Pergunta. Médico, tampouco podemos vê-lo. Ver você, espírito. Como não pode me ver? Pergunta. E como me ouve? Pergunta. Médico, ouvimos, porém não o vemos. Espírito, esta é uma reunião de cegos? Pergunta. Eu vejo todos vocês e muito mais. Toda a sala está cheia de gente. Médico, nós lhe ouvimos, porém. É porque você fala valentes do corpo de uma mulher, espírito. Vamos, vocês acreditam que ainda chupa o dedo? Vocês creem que eu, eu, eu iria falar por intermédio de uma mulher? Pergunta. Tenham cuidado, não sou rapaz de atravessar de uma calçada a outra para falar com uma mulher. Bom, eu não entendo nada disso. Tampouco sei por que estou aqui. Nem o que vocês pretendem. Nem por que estão aí sentados com a vista fixa em mim. Nem por que há pessoas ao redor de cada um de vocês, também com os olhos postos em mim. Não poderiam conversar cada um com o seu vizinho? Pergunta. Médico, vou esclarecer você e vamos ver se faz um esforço para compreender. Em primeiro lugar, você está morto, como costumam dizer as pessoas. Espírito, não estaria mal que eu estivesse morto. Médico, é que você não está, espírito. Porém, não acabou de dizê-lo? Pergunta. Médico, você está morto para a sua gente e para seus amigos. Porém, nós sabemos que não está morto realmente, que só perdeu seu corpo físico. Porém, quando se perde o corpo físico, fica-se todavia com o corpo espiritual. Você se sente com vida, tem um corpo espiritual, porém não consegue explicar como. Espírito, o que eu sei é que caminhei muito tempo e parece que não vou a lugar nenhum. Tenho visto um sem fim de gente. Entrei aqui seguindo uma multidão de pessoas. E antes que me desse conta, tudo se iluminou e vi todos vocês que estavam cantando. Pensei que se tratava de uma reunião religiosa. Por isso, fiquei, de repente, sem saber como me encontrei falando. Até então, parecia que havia ficado surdo, mudo e cego. Porém, não podia ver nada e me encontrava muito fatigado. Médico, muitos dos que vêm aqui são espíritos como você. Espírito, porém, por que estamos aqui? Perguntou o médico. Muitos foram atraídos aqui para que abram seus olhos e compreendam. Você está valente do corpo da minha mulher. Claro, está que você não é minha mulher. Claro, está que você não é minha mulher. Porém, se apossou o corpo dela. Tudo isso lhe parece estranho. Porém, é certo. Você é invisível para nós e se serve do organismo da minha mulher para falar. O homem que você nos falou também é um espírito. Quando você se for daqui, leve-o também. Nós não podemos lhe ver. Espírito, gostaria de lutar com ele. Médico, você já leu alguma vez a Bíblia? Perguntou. Espírito, sim, faz muito tempo. Não voltei a tê-la nas mãos faz muitos anos. Médico, não se recorda de haver lido na Bíblia que Jesus desalojava espíritos obsessores? Perguntam. Esse homem pertence a classe dos espíritos obsessores. Espírito, Todos eles andam ao redor dessa mulher, a senhorita B. Senhorita B. Porém, tenho-lhes fechado a porta. Espírito, Se você não voltar a abri-la, os levarei comigo. De qualquer maneira, quero lutar com esse indivíduo. Como você se chama? Pergunta. Médico, O que é que lhe responde? Pergunta. Espírito, Disse que seu nome é Jim MacDonald. Não o conhece, senhora. Pergunta. Se deveras é um espírito, como é que se agarra a essa senhora, mesmo que ela o rechaça? Pergunta. Médico, Talvez se encontre bem próximo dela. Da mesma maneira que você se encontra aqui. Você disse que viu uma multidão de gente. Uma luz que se encontrou prontamente neste lugar. Espírito, Este homem disse que ia caminhando na escuridão e que, de repente, viu essa senhora. Diga-me. Teria que permanecer sempre aqui perto. Pergunta. Como se chamam os seres que estão ao meu redor? Pergunta. Esta pergunta foi feita por outro enfermo. Espírito, São dois os que estão ao seu lado e de vez em quando brigam entre si. Neste momento vejo que estão lutando, senhorita B. E também, eu também luto com eles, médico. Porém, você não deve lutar por meio da força física. Isto lhe dá força e magnetismo. Se você lutar com eles desta forma, o que faz é fortalecê-los, brigando como você briga. O que faz é atraí-los mais para você. Lute com eles mentalmente. Por que não procura fechar-lhes completamente a porta? Pergunta. Espírito. Procurarei levá-los também, se é que possa. Porém, comece você por não lutar mais com eles. Não sei o que me ocorre. Sinto uma coisa estranha, médico. Onde você vivia? Pergunta. Espírito. Em Detroit, Michigan. Médico. Qual é o último ano que você se recorda? Pergunta. Espírito. Não me recorde nenhum. Médico, estou fatigado. Não há descanso para uma pessoa que... Tenho caminhado tanto que estou fatigado. Não há descanso para uma pessoa que não se aguenta mais. Pergunta. Não há por aqui uma cama onde posso me deitar e descansar. Pergunta. Médico. Olhe ao seu redor e descobrirá os espíritos sábios. Espírito. Em efeito, vejo algumas jovens bonitas. Não moças. Não esperem que eu vá com vocês. Não se esforcem. Fazem perder a cabeça. Não irei com vocês. Tomem cuidado. Médico. As jovens não se parecem com quem você conhece. Dedicam-se a socorrer os que necessitam de ajuda. Espírito. É certo. Parecem meninas formais. Porém, você sabe que detesto as mulheres. Médico. Não se deve condenar todas porque uma lhe enganou. Espírito. Você. Espírito. Bom. Vou ver se levo todos os companheiros comigo. Se puder, levarei todos. De qualquer maneira, parece-me que vou seguir essas jovens surpreendidos. Como pode? Aí está minha mãe. Mas há muito tempo que faleceu. Médico. Sua mãe não morreu. Espírito. E estará no céu. Não é verdade? Perguntou. Médico. Pergunte a ela, ninguém melhor que ela, para lhe informar. Espírito. Dizem que se encontram em um lugar belíssimo. Que se chama o mundo dos Espíritos. Médico. O mundo físico está rodeado pelo mundo espiritual. O céu está dentro de nós mesmos. Quando você compreende esta verdade, será feliz e ditoso. Isto é também o que Jesus nos ensinou. Espírito. Desejaria ir com minha mãe. É uma anciã muito bondosa. Vou levar também McDonald's. Aproximou-se McDonald's. Não quero ficar mais tempo aqui. E desejo que venha comigo. Parece que faz esforço para despertar. É. McDonald's. Aproximou-se. Sejamos bons amigos e sigamos essas jovens que parecem formais e sinceras. Venha também, mamãe. Agora já vou. Adeus. Vamos, companheiros. Mas, por que ficam grudados a essa mulher? Pergunta. Eu me envergonharia de andar assim. Já vou. Adeus. Senhor também. Presta atenção. Que não fique ninguém. Médico. Como você se chama? Pergunta. Espírito. Harry. Isto é tudo que recordo. Já faz muitíssimo tempo que não me lembro meu sobrenome. Médico. Faça as demais compreenderem que é um disparate que continuem aqui. Espírito. Vou levar comigo estes companheiros. Ei. Aqui todos. Venham comigo. Se houver entre nós alguém condenado. Se houver entre nós algum condenado que resistir, vou lhe dar uns só papos. Deveriam se envergonhar e engrudar dessa maneira em uma mulher. Iam. Vamos. Já vem todos. Terei cuidado de que me sigam todos. Adeus. Durante o outro ciclo de ciclo, conseguimos que Frank, um dos espíritos que morreu, molestavam a senhorita Burton, a deixasse, se apossasse do intermediário e falasse, demonstrando que possui muita pouca memória. Espírito Frank enferma a senhorita Burton. Médico. De onde você veio? Pergunta. Espírito. Não sei. Médico. Você conhece alguma das pessoas aqui presentes? Pergunta. Espírito. Não vejo nenhum conhecido. Médico. Tampouco sabe de onde veio? Pergunta. Espírito. Não sei. Como quer que lhe responda? Pergunta. Sobre coisas que eu mesmo ignoro? Pergunta. Médico. Quanto tempo faz que você morreu? Pergunta. Espírito. Eu morrer? Pergunta. Mas que ideia? Mas vejamos. O que vem a ser tudo isto? Pergunta. Sim. Tempo impressão nova ver todos vocês sentados ao meu redor. Vocês estão realizando alguma assembleia ou algo no estilo? Pergunta. Médico. Sim. Estamos em uma reunião. Faço um esforço para responder quem é você. Espírito. Não sei porque tenho que dizê-lo. Eu me sinto um pouco inibido quando estou entre desconhecidos. Médico. Digamos de onde veio. Espírito. Pela minha vida, como vou dizer se eu mesmo não sei? Pergunta. Mas diga-me, por que segura meu braço? Pergunta. Eu sou forte e posso sustentar-me por mim mesmo, médico. Pensei que você era uma mulher. Espírito. Deus me livre. E por que imaginou que eu era uma mulher? Pergunta. É necessário que você tenha mais cuidado, porque sou homem, sem dúvida alguma. E sempre fui. Porém, ocorrem coisas estranhas que não entendo. Faz tempo que me encontro desorientado. Eu ia caminhando quando ouvi que cantavam. Resolvi prestar atenção. E antes de me dar conta, me senti muito bem. Já disse que fazia tempo que não me sentia bem. Sentia tudo fora do normal. Depois de enredar-se da aura da pessoa sensível. Não sei o que me acontece. Alguém me disse que se entrasse no lugar de onde procedia o canto, me explicariam tudo. Perguntei a todos as pessoas que iam encontrando. Que iam encontrando. E todos passavam. Sem me dar atenção. Se encontravam tão entusiasmadas que pareciam não querer falar com mais ninguém. Todos davam a impressão de figuras de cera. Pela minha vida. Não faço mais que falar e falar. Caminhar e caminhar. Sem encontrar nenhuma pessoa no mundo que me respondesse ou que me reparasse em mim. Na qualidade de espírito estava invisível aos mortais e por consequência não podiam vê-lo. Você é o primeiro que responde a uma pergunta minha. De vez em quando sinto uma coisa estranha na garganta. E não posso falar. Porém, logo parece que fico bem. De todo modo. Tudo isso é estranho. Muito estranho. Médico. E você não se lembra de coisa que lhe sucedeu? De alguma coisa que lhe sucedeu? Pergunta. Espírito. Todos os dias acontece algo. Algumas vezes me recordo de uma coisa. Outras vezes de outras. Porém, tudo muito confusamente. E não posso saber pela minha vida onde estou. Jamais me aconteceu coisa tão estranha. Médico. Quantos anos você tem? Pergunta. Espírito. Não posso lhe responder. De um tempo para cá. Não sei os anos que vou fazendo. Como ninguém me perguntou. É na troca. Nasce por esquecer. Ouvindo o ruído de um trem que passa. Como pode ser? Pergunta. Parece que chega um trem. Faz muito tempo que não ouvi esse ruído. Diria que volta a viver por um momento. Não consigo explicar. Médico. Onde você residia antigamente? Pergunta. Onde imagina que se encontra? Pergunta. Espírito. Não sei qual era o lugar de minha residência. Porém, neste mesmo instante. Me encontro neste salão rodeado de uma grande quantidade de gente. Médico. Você sabia que se encontra em Los Angeles, na Califórnia? Pergunta. Espírito. Pela minha vida, que não sabia. Médico. Você acredita, pois, que deveria estar? Médico. Onde você acredita, pois, que deveria estar? Pergunta. Espírito. Me dá muito trabalho recordar as coisas. Há momentos que poderia afirmar que sou uma mulher. Porém, de repente, experimento uma coisa estranha que não tem graça nenhuma. Tratamento de eletricidade estática da enferma. Médico. E o que é que você experimenta? Pergunta. Espírito. Quando sou uma mulher, tenho os cabelos longos. E quando eles estão soltos, acontece essa coisa estranha que lhe falo. A senhorita Burton tinha o costume de soltar os cabelos durante o tratamento. Médico. Explique-se melhor, Espírito. Sinto como se me enfiasse um milhão de alfinetes. E pela minha vida, que é a pior sensação que tenho experimentado em toda a minha vida. Não quero ser mulher. Esse estranho fenômeno acontece sempre que sou mulher. Vendo dentro do circo da senhorita B. Ali está, de cabelo longo. Apontando a senhorita B. Já acertarei as contas com você, médico. Conhece esta senhora? Pergunta. Espírito. Sim, conheço-a. Às vezes fica furioso comigo e quer afugentar-me. Médico. Será provavelmente porque não quer que ande ao seu redor? É possível que você a importune, Espírito. Também ela me molesta. Médico. Procure compreender seu verdadeiro estado. Não compreende que agora é o que se chama um morto? Pergunta. Neste momento você é uma mulher. Faça o favor de olhar os vestidos que leva. Você afirma ser um homem. Veste roupas de mulher, Espírito. Pelos cravos de Cristo. Não quero ser uma mulher. Sou um homem e quero continuar sendo sempre. Fui sempre um homem. Porém, não consigo compreender. Pela minha vida, como posso sair desta situação? Esta mulher me pediu para que partisse, para que me esforçasse para sair daqui. Porém, não posso. Reconhecendo, de repente, o doutor W. Você é aquele que me aplicou aquele fogo. Louvado seja Deus. Tenho vontade de vê-lo em minha frente. Não há graça nenhuma naqueles fogos que você me aplicou. Não quero ter nada consigo. Senhorita B. Quanto tempo faz que você está comigo? Pergunta Espírito. Com você? Pergunta. Mas se você está sempre me expulsando, o que acontece com aquela outra mulher que estava comigo? Pergunta. Refere-se ao outro Espírito que observava a enferme que havia sido desalojado anteriormente. Era uma mulher que cantava quando eu pedia. A perdemos de vista. E não tenho feito outra coisa senão a procurá-la por toda parte. Poderia dizer-me onde se encontra? Pergunta. Médico. Essa senhora que você fala, deixou esta dama tranquila e se apossou deste mesmo corpo da qual você está servindo agora. Depois, se foi ao mundo dos Espíritos, a esse mundo que você irá quando sair daqui. Espírito. Essa mulher, a senhorita B, não tem razão para insultar-me como faz. Eu não tenho feito nenhum dano a ela. Médico. Suponha que fosse você a senhorita e que o Espírito se entretivesse em causar-lhe doenças. Você gostaria disso? Pergunta. Espírito. Seguramente que não teria graça nenhuma. Médico. Pois você a estava molestando. Você é um Espírito. E ela é uma pessoa mortal. O que ela deseja é se ver livre de você. Espírito. Ela sim que me molesta com todos esses alfinetes que me mete na cabeça e que parece que coloca também na minha. Médico. Ela tem seu corpo físico. Porém, você é um Espírito invisível para nós. Espírito. O que quer dizer com isso? Perguntou. Médico. Nada mais do que digo. Sua inteligência é invisível para nós. Você está exercendo domínio passageiro sobre o corpo de minha esposa. Espírito. Mas se eu nunca vi sua esposa, nem falta me faz. Quero dizer-lhe nada mais que isso. Eu sou um homem e não serei jamais outra coisa. E não quero ser sua esposa. Médico. É possível que você seja um varão, segundo afirma. Porém, queria que se convencesse de que é invisível para nós. Este corpo que está aqui é de minha esposa. Espírito. Pela vida de Deus, pois é verdade que sou uma mulher. Disse ao observar os vestidos do intermediário psíquico. Pela minha vida, quando me colocaram estas roupas, petou. Médico. Já faz um bom tempo. Como você entrou aqui? Pergunta. Espírito. Ouvi que alguém dizia. Entre aí e lhe abrirão os olhos, porque é uma lástima que ande errante desta maneira. E agora me encontro convertido em mulher. Médico. Porém, somente por um tempo. Faça um esforço para compreender o que lhe digo. Você perdeu o seu corpo. Talvez há muito tempo atrás. Espírito. Esta senhora. Senhorita B. É que tem culpa. Médico. Você é que vem. Você. Você é que a vem molestando faz muitos anos. E é possível que haja feito o mesmo com outras pessoas. Como você se chama, Pector? Espírito. Não posso me recordar. Médico. Você perdeu o seu próprio corpo. E andou errante pela região das trevas exteriores que a Bíblia descreve. Você era uma pessoa religiosa? Pergunta. Espírito. Eu não quero nada com as pessoas da igreja. Estou cansado e farto de todos eles. Todos dizem o mesmo. Se não faz isto, aquilo irá direto para o inferno. Onde arderá por toda a eternidade. Você sabe que ensinam e predico é a condenação. Eu era muito novo. Quando um sacerdote me disse que ficaria enremessivelmente naquele terrível inferno. E não me admitiria mais na igreja porque não fazia o que eles queriam. Todos me tinham como descuidado porque eu não era uma pessoa tão má. Depois que abandonei essa região, resolvi experimentar outra. E outra vez pela minha vida caí no mesmo inferno, na mesma condenação. Tudo isso acabou por infartiar-me. Falavam de Deus e das coisas santas. Exortavam-me a entregar meu dinheiro a Deus. Diziam que deviam sacrificar o fumo em obsequio a Deus. E não via muito bem. Eu não via muito bem isso de Deus ter necessidade de meu tabaco e do meu porteiro. Não tinha comigo essa maneira de ver as coisas. E por isso abandonei também aquela igreja. E foi a outra e me falaram de uma outra maneira determinável. Ao cabo de um tempo me disseram que estava nas mãos do diabo porque não entregava dinheiro à igreja. Em uma ocasião fui me divertir com os amigos. Eu nunca me excedi na bebida. Porém naquela ocasião bebi o suficiente para ficar alegre. E pensei, vá agora até a primeira. Tal como pensei e o fiz começaram a me dizer que queria salvar minha alma para que Deus tomasse posse dela. Assim foi que me disseram. O sacerdote assegurou que o diabo vinha seguindo meus passos. E isto me assustou bastante. Então exclamou. Cuidado que vai lhe dominar. Pensei que lhe fosse... Pensei que se olhasse para trás eu veria com certeza. Porém fiquei quieto. O sacerdote disse. Levante-se, levante-se para que nós possamos livrar a sua alma do inferno. Venha e salve-se. Avance até a primeira filha e converta-se. Será como nascer de novo. Resisti durante algum tempo. Porém acabei por ficar em pé e fui ao espaço que havia diante de todos. Queria ver o que fariam. O sacerdote disse. Ajoelhe-se. Eu ajoelhei. Então me pôs as mãos em cima da cabeça e começaram todos a cantar. E a cantar. E estiveram durante muito tempo rogando e rogando por mim. E gritavam. Converte-se agora. Parece uma coisa solene ver que as moças abriam suas mãos sobre mim. Cantando e rezando. Porém aproximou-se novamente. O sacerdote disse. Dedique-se a oração. E não sei... Dedique-se a oração. Se não quiser cair nas mãos do diabo. Eu não sou hipócrita. Lhe disse. Sou um pecador. Continuarei sendo. Não creio que o diabo seja uma pessoa. Também lhe disse. Também lhe disse isso. E o sacerdote se enfureceu. Deve ter pensado que eu era adulto na luta. E retrobaram os esforços para converter-me. Porém, sem êxito. Acabei por sair dali. Enquanto saía, vieram uns homens correndo atrás de mim. Me pus a correr o quanto pude. Foi quando alguém me deu um golpe na cabeça. Sentiu uma grande dor. Caiu no solo. Porém, me pus de pé novamente. Queria dar um empurrão e atirar aquele homem pela colina abaixo. Porém, foi ele quem me empurrou e fui rodando e rodando. Quando me deixei de rodar, me encontrei ao entre... Me encontrei ao entre uma grade. Me encontrei entre uma grande quantidade de gente. Então, me senti como se nada houvesse acontecido. Médico. É provável que foi então quando você perdeu o seu corpo físico. Ou seja, quando morreu. Espírito. Eu não estou morto. Médico. Você se lembra como se chamava esse povoado em que rodou a montanha abaixo? Perdão. Espírito. Foi o Texas. Andei caminhando e correndo. Esforçei-me para falar com as pessoas. Porém, ninguém me respondia. Todos pareciam um trompo. E senti uma coisa estranha na cabeça. Eu lhes perguntava se poderia indicar-me a direção da minha casa. Senti essa dor. De vez em quando, não a sentia. Aproximei-se então de uma senhora. E ela me disse. Siga-me. E antes que me desse conta, formamos uma multidão ao seu redor. Ela somente cantava. É evidente que se refere ao Espírito de Carrier. Huntington. Recorda-se que a enferma senhorita bem obsidiada havia sofrido grandes incômodos ocasionados pelos Espíritos cantadores. Falei com ela durante algum tempo. Porém, de repente, desapareceu. E então foi que começaram a espetar-me com alfinetes. Dominou em maior grau a enferma. E sentiu com maior força os efeitos do tratamento. Me molestaram muito. Médico. Você é um Espírito. Neste momento está se valendo o corpo da minha senhora. Espírito. E como diabos foi entrar no corpo de sua senhora? Perguntou. Você que provoca... Você quer provocar riso com isso? De que entre... De que entrem em sua mulher toda classe de vagabundos? Perguntou o médico. Sim, porém, unicamente o tempo suficiente para dar a esses Espíritos uma lição acerca do mundo invisível. Espírito. São, pois, estes vestidos de sua senhora? Perguntou. Eu os tomei emprestado durante um tempo? Perguntou. Foi sua senhora que me vestiu? Perguntou. Fere-me-o ter que me exibir aqui como uma senhora e não como um homem. Toda essa gente vai pensar que estou louco. O riso não tem nenhuma graça, médico. Você é um Espírito ignorante que se encontra na região das trevas exteriores. Os Espíritos inteligentes lhe conduziram até aqui com o objetivo de dominar temporariamente este corpo e chegue a compreender sua atual situação. Foram eles também que lhe apartaram daquela senhora. A senhora também. Espírito. Esta senhora voltará a sentir aquelas terríveis alfinetadas? Pergunta. Médico. Ficou alguma outra pessoa no lugar de onde você veio? Pergunta. Você é o último que ficou aqui? Pergunta. Espírito. Há uma mulher e um homem já se foram. Então foi quando senti as alfinetadas. Comecei a dar coisas como um novilho, procurando escapar. Porém não podia. Não é estranho? Pergunta. Recordava. Mentão do sacerdote que falava do inferno. Médico. Esse inferno nada se parece. Este inferno não se parece em nada a este. Você encontrará os espíritos que lhe instruirão de maneira, na maneira de progredir no mundo espiritual e lhe ajudarão. Seu pai está vivo? Pergunta. Espírito. Não sei. Faz 25 ou 30 anos que não vejo. Minha mãe sei que morreu. Minha mãe sei que morreu. Porém não poderia afirmar o mesmo de meu pai. Não conheço nenhum parente. Se ele também. Foi durante o último mês de novembro que encontrei você. Não é certo? Pergunta. Espírito. Sim. E desde então tenho estado doente. E não era o que estava mais perto. E não era o que estava mais perto de você. Era a senhora jovem. Minha cabeça dói de uma maneira horrível. Médico. Em que ano você acredita que está vivendo? Pergunta. Espírito. Eu diria que no ano de 1888 ou em 1891. Médico. Estamos no ano de 1920. Espírito. Então algo me ocorreu. Médico. Durante todo esse tempo você permaneceu na região das trevas exteriores. Espírito. Não tenho feito mais que caminhar e caminhar. Até que tropecei com essa senhora. A senhorita B. Queria ir-me. Eu não fiz mais que dar golpes e brigávamos com intervalos regulares. Mas quem vejo? Pergunta. Minha mãe. É minha mãe. Me perdoará? Pergunta. Não fui com o quê? Não fui como você queria que fosse. Mãe. Me levará consigo? Pergunta. Estou muito cansado. Necessito seus cuidados e sua ajuda. Me levará consigo? Mãe. Médico. O que lhe responde? Pergunta. Espírito. Me chama e diz. Sim, Frank. Virais comigo. Faz muito tempo que te buscava. Me sinto débil. Cansado. Mamãe me diz. Frank, nós não sabíamos o que era a verdadeira vida. Porque ninguém nos ensinou o que deveríamos ter nos ensinado. E por isso não compreendemos nunca o maravilhoso universo de Deus. A religião está longe de responder a realidade da vida. Os sacerdotes não fazem outra coisa que ensinarmos que basta ter fé para que nos salvemos. Não e não. A fé é, pelo contrário, um obstáculo. A que adquire o conhecimento da divindade. Isto é o que nos... É isso que nós não sabíamos. Frank, nós te mostraremos para que abra os olhos a beleza da vida que começa mais além do mundo visível. Quando adquirimos o conhecimento, tens que esforçar tu mesmo para chegar a compreender a lei suprema da vida ensinada por Deus. Aprendendo a ser útil e a socorrer teu semelhante. Tenho que conhecer, Frank. Continuar. Continua dizendo-me que tens sido muito mal durante tua vida. Eu sei que eras um bom rapaz, ainda que excessivamente brincalhão. Não conhecias a verdadeira vida e te foste de casa quando morri. Nosso lar se desfez. Tu foste para um... Tu foste para um lado e os demais para outro. Ignoro, Frank, as coisas que aconteceram. Porém, desejo que seja divulgada a verdade. Ela me diz. Vem comigo ao mundo dos espíritos. No que reina a inteligência. Ali se vive em pleno amor, harmonia, paz e beaventurança. Mas temos que viver um para o outro. Necessitas ir à escola e aprender. Não deves molestar mais a ninguém. Como vinhas fazendo. Venha, Frank, para que marchemos a uma formosa mansão do mundo espiritual. Muito obrigado a Deus. Um dos últimos espíritos intrusos deixou livre a Srta. Burton algumas semanas mais tarde. Este último espírito perguntou por intermédio da Sra. Whitland o que havia sido dos demais companheiros. Lamentando que houve esse deixado na escravidão. Não deves molestar mais tarde. 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 Espírito, Magi Wilkinson, enferma, senhorita Burton Médico, bom dia amigo, quem é você? Perguntando, tomando o intermediário psico pela mão Espírito, solte minha mão, não me toque Médico, como você se chama? Espírito, meu nome é Magi, Magi, Magi Médico, e o que mais? Espírito, Magi Wilkinson, médico Você sabe que se encontra em Los Angeles? Pergunta, de onde você vem? Pergunta, Espírito, eu vim de Dallas, estado de Texas Médico, e como veio a Los Angeles? Pergunta, Espírito, eu não estou em Los Angeles Los Angeles, e sim no Texas E neste tempo todo não faço mais que dar pontapés Médico, e por que você faz isso? Pergunta Espírito, por que me colocaram no cárcere? A aura da vítima Éramos muitos, porém todos os demais desapareceram Refere-se aos demais Espíritos, obsessores que haviam desalojado anteriormente do corpo da enferma Se foram todos, deixando-me só, e não gosto disso Médico, você gostaria de ir para onde seus amigos foram? Pergunta, Espírito, não tenho interesse Para dizer a verdade, não me importo com eles Sempre monopolizavam tudo e me deixavam de lado Médico Você não se dá conta que se encontra em uma situação diferente? Pergunta Diga-nos quanto tempo faz que morreu? Pergunta, Espírito Morrer? Pergunta Por que não afasta essa senhora de mim? Pergunta, a enferma Anda sempre entre fogo É a pior coisa que tem um tropeçado Sobe em um aparato Põe uma coisa em cima da cabeça Em seguida começa o fogo Quando a senhora, a senhorita Burton Tomava assento sobre uma plataforma Ao lado da máquina, produtor de eletricidade estática Cobrei a cabeça com uma manta de lã Com o objetivo de que a eletricidade produzisse maior efeito Médico Você acredita que se encontra agora no lugar que ele corresponde? Pergunta Espírito E aonde você quer que eu vá? Pergunta Médico A um dos espíritos Espírito E o que é isso? Pergunta Médico É a região onde as pessoas vão depois que abandonam seus corpos Quando consegue abrir os olhos da inteligência Não compreende que lhe aconteceu uma coisa diferente? Pergunta Espírito Se você puder retirar da minha cabeça esta manta e este fogo Me sentirei bem Parece como que me fizessem em pedaços Como diabos alguém pode resistir enquanto lhe fazem disparos assim? Pergunta Médico Temos ocorrido a este procedimento para obrigar-lhe a sair Não se sente agora em liberdade? Pergunta O que você está fazendo da última vez que recebeu esses disparos? Espírito Estou satisfeita de haver saído dali E me encontrar agora muito melhor do que me estivesse Do que me estivesse durante muito tempo Médico Você se dá conta de que está manejando o corpo de minha mulher? Pergunta Espírito Isto não é certo, graças a Deus Médico Este corpo que você agora está servindo pertence a minha esposa? Espírito Nem esposa e muito menos criança morta Médico Diga-me se este vestido são seus? Espírito Nada disto é meu Médico E onde os encontrou? Pergunta Espírito Não sou ladra Vou fazer com que lhe prenda por chamar Vou fazer com que lhe prenda por chamar-me ladra Na primeira delegacia de polícia que encontrar Faria uma denúncia para que ordene sua detenção Médico Médico De que cor é seu cabelo? Pergunta Espírito Castanho Castanho escuro Médico Tocando os cabelos do intermediário psico A Médico Estes cabelos não são castanhos? Estas roupas pertencem a minha esposa Espírito Não me importa que essas roupas sejam minhas ou não Não me importa que essas roupas sejam minhas ou não Eu nunca as pedi Médico Diga-nos quanto tempo faz que você morreu? Espírito Não estou morto Tampouco você me Tampouco você diz coisa com coisa Médico Quer dizer Quero dizer Quando foi que você perdeu seu corpo? Pergunta Espírito Eu não perdi meu corpo Ninguém o interrompe Médico Esteve alguma vez muito enfermo e prontamente já se senti bem? Esteve alguma vez muito enfermo e prontamente se sentiu bem? Pergunta Espírito Estive muito enfermo E quando me senti bem me vi dentro de uma prisão Quero sair dela Porém sempre tão pensado com uma mulher que impedia Éramos muita gente Porém todos os demais se assustaram muito com uma coisa que parecia fogo e fugiram Médico Quanto você veio a Los Angeles? Pergunta Espírito Digo-lhe que não estou em Los Angeles Estou em Dallas Estou em Texas Já que insisti Já que insiste que estou em Los Angeles Explique-me então Como poderia ter vindo a esta cidade? Médico Você seguramente vem em companhia de uma mulher de cabelo ruivo A senhorita Baker estava sentada ao lado Espírito Pois não tinha nenhum direito de me trazer Médico Ela também veio do Texas Espírito O que aconteceu aos outros? Pergunta Médico Conseguimos fazê-los compreender a verdade Seguindo ao mundo dos espíritos Ali é onde você deveria ir Por que tenho andado esta mulher? Pergunta Espírito Que andar em volta Muito menos criança morta Tenho estado no cárcere Sem que houvesse outro remédio Fiz tudo o que estava em minhas mãos para sair dele Aquelas pessoas que haviam falado antes Me asseguraram que farei o possível para ajudar-me a sair Porém nada fizeram Armei um escândalo e eles se afastaram de mim Médico É provável que tenham sido eles Os que lhes trouxeram aqui Espírito Não vejo mais Do que gente sentada em círculo Senhorita Burton Você veio aqui comigo? O que é que se propõe me molestando? Pergunta Espírito E o que você importa para mim? Agora vejo Você é a que me manteve no cárcere Senhorita Burton Como se chama uma jovem amiga sua Que costumava lhe acompanhar? Pergunta Refere-se ao outro espírito Que estivera molestando a senhorita B Espírito Onde? No Texas? Pergunta Senhorita Burton Sim Espírito Se chamava Mary E a outra se chamava Carrier Senhorita Burton Carrier veio com você? Pergunta Espírito Claro que sim Porém diga-me O que você deseja? Mantendo-me encarcerada? Pergunta Por que não me deixa sair? Pergunta Senhorita Burton Mas eu não fazia outra coisa Senão lhe afastar Espírito Isso eu sei Porém Como você não abria a porta Eu não podia sair Médico O que você deveria ter feito Era simplesmente pensar E representar-se na imaginação De que estava livre desta senhora Espírito Eu não posso representar que estou livre Médico Os espíritos inteligentes Estão onde eles imaginam estar Os que não podem fazer isso São os espíritos ignorantes Espírito Diga-me O que você se propõe a me manter ao seu redor? Pergunta Médico Sabe Sabia que você é um hóspede Que ninguém havia contado Senhorita Burton Estou contente de me livrar de você Espírito Também estou É para mim um verdadeiro prazer A ver escapado do cárcere Porém Porque não me deixava sair Pergunta Eu dava golpes e golpes Porém você se empenhava Para que eu ficasse ali Ao doutor W Você me aplicou aqueles objetos de fogo Então foi quando saí Estou bem contente Médico Então você saiu depois do último tratamento Espírito Você chama isso de tratamento? Médico Foi tratamento Eu E até me atrevo a dizer Que bom tratamento Haja visto Que conseguimos Que você deixasse Essa mulher livre O médico Deu choques Eletromagnéticos Na obsidiada Espírito Você não pode imaginar O que me fez sofrer Com aquele fogo Em particular Com os disparos Você me é antipático Porque foi quem me aplicou fogo Médico Não tive outro remédio Que aplicar aquele tratamento Nesta senhora Para conseguir libertá-lo de você Espírito Pelo visto Ninguém Pelo visto Imagina que aquela maquininha Endemoniada É uma espécie de Deus E você E aonde você pretende Que vá agora? Pergunta Médico Ao mundo dos espíritos Espírito E onde é E onde está este mundo? Pergunta Médico É o lugar Aonde vão Os espíritos desencarnados Para adquirir o conhecimento Que lhes falta Você já perdeu Seu corpo físico Porém não se deu conta E tem estado molestando Esta senhora A senhorita B Senhorita Burton Quando conseguir Quando conseguir Que você E todos os demais Saibam de mim Terei muito cuidado Em fechar a porta Tão fechado Que ninguém mais Voltará a entrar Médico Pense que você está livre E dessa maneira Não se sentirá Dentro de um cárcere Os seres mortais Não são capazes De translatar-se De um lugar A outro Mediante um simples pensamento Porém os espíritos Sim podem fazer isso Você é invisível Para nós Está servindo Transitoriamente Do corpo De outra pessoa Este corpo É de minha mulher Espírito Isso você já me disse Antes Médico Você não se dá conta Que vem passando Por uma situação Diferente Pergunta Senhorita Burton Você conhece Magic Macking Outro espírito Cuja presença A senhora também Percebia Porque a ouvia Eu falava Espírito sim Também conheço A Mary Médico Quantos anos tinha Quando perdeu Seu corpo físico Pergunta Não recorda Nada de sua vida Anterior Pergunta Espírito Recordo Havia saído Para passear A cavalo Que este Disparou E que de repente Cai envolvido Na escuridão Havendo perdido Desde então Quase por completa Memória Médico Você sabe Em que ano Estamos Pergunta Espírito Não tem por que Lhe responder Você é algum Advogado Ou juiz Quem é você Pergunta Médico Sou o homem O homem do fogo Você se dá conta De que nós Nos encontramos No ano de 1920 Pergunta Espírito Isto não tem importância Tamborilando os dedos Não me preocupa Médico Pensei que você Tinha grande desejo De se livrar De uma vez De seus males Espírito O que eu queria Era sair daquela prisão E agora me sinto melhor Do que me encontrava Durante muitos anos Senhorita Burton Você deveria Agradecer ao médico Por haver me libertado Espírito O que havia de fazer Era meter Na prisão Esse indivíduo Por fazer aqueles disparos Produzem Produzem uma pessoa Efeito Encontrar-se Entre todos os diabos Médico Você não vê por aí Nenhum dos seus amigos Pergunta Espírito Há aqui dois índios Um deles é corpulento O outro é mais jovem E há também Uma senhora De cabelão do lado E olhos de azul claro Todos eles espíritos Médico Essa jovem Ainda responde Pelo nome de Estrela de Prata É um dos guias Da senhorita Whitland Espírito Sim Médico Estes espíritos Lhe ajudarão A progredir Em sua vida espiritual Espírito Uma coisa é certa Eu Que eu vou ao céu E que não vou A nenhum outro lugar Eu ia à igreja E era uma boa pessoa Médico Estes que você vê São espíritos O mesmo que você Nós não os vemos Espírito Sejam o que sejam Estou aqui E me dizem Que se segui-los Me mostrarão Uma linda mansão Isto seria muito agradável Porque há muito tempo Não tenho uma casa minha Suponho que já não Voltará a me aplicar Esse fogo Pergunta Tão pouco Terá aproximado Dessa mulher De cabelo ruivo Deus me livre disso Médico Veremos Pense que está livre E vá com esses amigos Espírito Perfeitamente Já vou Adeus Quando a senhorita Burton Chegou em nosso sanatório Era incapaz De continuar Com as suas Ocupações habituais Porém Depois que a libertamos Dos espíritos obsessores Pôde se empregar Em uma grande Casa comercial Karl Weakland Trinta anos Entre os mortos